Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a cidade de Bertioga, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre Bertioga, mas vou fazer mais um vídeo atualizado, né? Esse vídeo tá sendo feito em maio de 2024, então uma atualização aí da cidade, né? Eu estive em Bertioga há pouco tempo, né? Além de Bertioga eu fui pra São Sebastião e pra Ilha Bela também. São cidades muito bonitas aí do litoral norte de São Paulo. Eu sou natural de Santos, mas eu sempre tô visitando essas cidades, né? Que eu gosto bastante do litoral norte, então sempre quando é possível eu faço de tudo pra poder ir nessas regiões, né? Desde Bertioga até Ubatuba. Bertioga ainda pertence à Baixada Santista, na verdade, é a última cidade da Baixada Santista. Depois, a partir de São Sebastião, aí sim é considerado o litoral norte. Eu gosto bastante de Bertioga. A gente vai falar nesse vídeo aí sobre vagas de emprego, vai falar sobre aluguéis também. Vai ser bem legal. Eu peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aí pra todo mundo. Então, Bertioga é uma cidade pequena, né? Pra quem não conhece, aí tem na faixa de 68 a 70 mil habitantes. Tem um IDH de 0,730, considerado alto. É uma cidade pequena, muito sossegada. Então, pra quem pretende morar em Bertioga, fique muito ciente que a cidade, ela não é tão agitada assim em períodos normais, né? É uma cidade bem de veraneio mesmo. Ainda é uma cidade muito de veraneio. É parecido com o Mongaguá, com o Itanhaém, com o Peruíbe. São cidades que não são tão movimentadas. São cidades somente no final de semana e, principalmente, nos feriados aí. E, principalmente, no Natal, Ano Novo e Carnaval, né? Que são as épocas que lotam bastante. Não é à toa que as principais vagas de emprego em Bertioga ainda é a área do turismo, né? Assim, gira muito em torno do turismo por causa das belezas, né? Da cidade, das praias que a cidade tem. É uma conexão muito forte com o Moji das Cruzes, né? Então, tem a rodovia aí Moji-Bertioga, que ela é uma ligação muito fácil pro pessoal de São Paulo e região descer pra Bertioga. Lembrando que temos a Riviera de São Lourenço. Em Bertioga também gira bastante coisa. É onde que emprega muita gente e é onde que desce muita gente rica, muita gente com boas condições aí que tem seus imóveis, né? Na região da Riviera de São Lourenço. E isso ajuda a empregar muita gente de Bertioga mesmo. Mas é muita gente mesmo, né? Se não me engano, é 5 ou 6 mil empregos diretos e indiretos. Tem até uma placa na entrada da Riviera. Então, aquilo lá acredito que seja verdade, porque tem muito funcionário, tem muita gente trabalhando lá dentro e a cidade é pequena. Então, é interessante, né? É bom quando você vê essa empregabilidade. Algo que possa ajudar e empregar as pessoas, né? Bertioga não é uma das melhores cidades, na minha opinião, em relação a empregos, né? Em relação a empregos de qualidade, que nem Santos tem. Até eu já vou avisando vocês que amanhã eu vou fazer um vídeo aí, 6 horas da tarde, nesse mesmo horário. Um vídeo muito especial falando sobre Santos e principalmente sobre os empregos na área do porto. Empregos portuários na área de agências marítimas, né? Eu trabalhei um tempo numa agência marítima em Santos. Eu me arrependo muito de não ter dado continuidade nessa empresa. Acabei me mudando de estado. Pra mim foi uma das piores merdas que eu fiz na minha vida ter saído dessa empresa. Porque era um trabalho muito bom. E trabalhar na área portuária é algo muito bom. Se você estiver em dúvida, tiver afim de trabalhar numa área legal, tem dúvidas aí. E tem vontade de dar uma mudada na sua vida. Com certeza, se você estudar alguma coisa voltada a comércio exterior, a gestão portuária, logística ou áreas parecidas aí. Tenho certeza que você não vai se arrepender porque é uma área muito boa. Principalmente em Santos, né? Que tem muito trabalho nisso. Tem muita agência marítima. Muito escritório dessa área. E tenho certeza que você não vai ficar desempregado em Santos. Porque a cidade realmente é muito boa. Então, Bertioga é completamente ao contrário. Bertioga não tem essa área de Santos, né? Portuária. É uma cidade que ainda fica muito em torno de turismo, restaurantes, pousadas, hotéis. Então, é uma cidade muito parada. Talvez você pode se decepcionar um pouco. Principalmente quem é de cidade grande e vai morar em Bertioga, acaba ficando um pouco decepcionado. Porque a cidade realmente é muito diferente de São Paulo capital, por exemplo. Quando a pessoa sai de São Paulo e vai morar em Santos, ainda tem, digamos, uma tranquilidade. Porque a cidade é grande também e tem bastante emprego. Mas quando sai de São Paulo, de uma cidade grande aí, e vai morar em Bertioga, ou em Mongaguá, ou em Peruíbe, acaba se decepcionando, acaba se frustrando bastante. Porque a realidade é completamente diferente. É lógico que você vai morar num lugar super bonito, né? Bertioga tem uma qualidade de vida incrível, assim. Tem as praias, tem um lugar pra você ficar de boa, sossegado. É muito mais seguro, né? Apesar de não ser uma cidade incrivelmente segura, né? Já não é mais. Mas acho que qualquer lugar do Brasil hoje em dia, eu tô cada vez mais decepcionado. Dos lugares que eu vou, cidades minúsculas que já tem muita bandidagem, já tem muita coisa errada, não tem mais pra onde fugir. Essa é a grande realidade, pelo que eu tô vendo. Tem cidades que são muito piores, é lógico, mas não tem mais pra onde fugir. O bagulho tá feio em qualquer lugar. Essa é a grande realidade. Mas Bertioga ainda é bem mais tranquilo do que São Paulo, por exemplo, né? Essa área de sossego, de segurança, é lógico que o Bertioga é bem melhor que São Paulo. Mas o meu emprego deixa muito a desejar, na minha opinião. Eu peguei as últimas vagas aí pra vocês verem, né? De Bertioga, das últimas 24 horas, só saiu uma vaga de repositor de mercadoria, salário de R$ 1.600. A cidade de limpeza não tem o valor do salário. E uma vaga de representante comercial, nesse site que eu pesquiso sempre. Que é o site que, quando eu pesquiso Santos, quando eu pesquiso Praia Grande, quando eu pesquiso as cidades mais, né, procuradas da região, até Guarujá mesmo, tem bastante vaga. Hoje, a Bertioga não saiu nada, saiu três vaguinhas só, nas últimas 24 horas. Então, a realidade de Bertioga é muito diferente. É uma cidade bem menor, né? 70 mil habitantes é, digamos, vai um quinto do Guarujá, né? É um sétimo de Santos. Então, assim, é muito diferente. É uma cidade bem menor. E, assim, pra quem quer trabalhar na área, quem quer trabalhar no centro, quem quer trabalhar em loja, que é uma área muito procurada, em qualquer lugar do Brasil, pra trabalhar em algum comércio e tudo mais, as avenidas movimentadas de Bertioga, né? Avenida Chieta, que ela é bem grandona, ela vai lá do Centerville, do centro, até mesmo mais adiante, aí do Jardim Indaiá, vai longe pra caramba. E a Avenida 19 de Maio, que é a avenida onde você entra na cidade, né? Onde tem o Pastel Trevo, tem o Supermercado Crio, que é um lugar bem movimentadinho também, com bastante supermercado, restaurante, loja. E ao redor da cidade toda tem aí as pousadas, os hotéis. Então, essas áreas aí são as áreas principais pra poder trabalhar em Bertioga. Lógico que tem suas exceções, tem algumas contabilidades, tem algumas empresas, algumas clínicas médicas, tem algumas exceções, mas a grande maioria dos empregos aí, pra mim, na minha opinião, aí cerca de 80% é em torno de hotel, pousada, restaurante, bares. Essa área bem turística mesmo, onde recebe as pessoas de vários lugares, pra poder atender na parte de gastronomia e na parte também de poder se acomodar, poder alugar um quarto de uma pousada, alugar um local pra você poder ficar e poder desfrutar da região aí durante alguns dias. E pra fechar, sim, falar um pouquinho do aluguel, né? O aluguel em Bertioga também não é um dos mais baratos. A cidade de Torânia também, isso aí é muito normal mesmo. Eu vi uma casa de um quarto no bairro Jardim Vicente Carvalho na faixa de mil reais, até que eu achei essa casa com preço bacana, essa publicação é do dia 18, foi a última publicação que eu vi no site que eu não vou falar pra vocês, obviamente, nem o nome do dono do imóvel, né? Não vou me comprometer com nada. E é apartamento de dois quartos, Jardim Vista Linda, na faixa de dois mil reais, um apartamento de dois quartos, grande, ou mil e seiscentos reais no térreo. Então também não é assim um preço exorbitante. Pra quem viu o vídeo ontem que eu falei de Balneário Camboriú, que eu descasquei Balneário Camboriú, é muito mais barato. Balneário Camboriú perdeu a noção, né? Eu realmente tô super decepcionado com a cidade lá. É muito bonita a cidade, mas muito cara. Os donos dos imóveis lá são um bando de arrombado que se aproveita da situação das pessoas e coloca o preço nas alturas porque sabe que o povo paga, né? Pra poder morar nesse tal de Balneário Camboriú, que pra mim é só pra passear mesmo. Mil vezes... Tudo bem, Balneário Camboriú é muito melhor que Bertioga pra você trabalhar. Mas eu prefiro muito mais morar em Bertioga, sinceramente, porque você paga muito mais barato no imóvel, você paga muito mais... Um preço muito melhor. As praias de Bertioga são muito bonitas, né? Isso aí é muito fato. As praias de Balneário Camboriú, até o pessoal brinca que é verdade, a praia do centro lá é praia de cocô, porque tem um esgoto, tá uma praia suja, uma praia que não é bacana, não é legal. No entanto, aí, Bertioga tem praias maravilhosas, né? Praia do Guaratuba, muito legal. Praia de Boracéia. A praia da Rivera de Sonoré é uma praia bem bonita, né? É bem legal. Então, na cidade de Bertioga, é muito melhor, né? Pra relação de Balneário Camboriú, por exemplo, né? Pra morar em Balneário Camboriú, eu prefiro mil vezes morar em Florianópolis, na minha opinião. Então, Bertioga é uma cidade com algumas limitações, na minha opinião, né? Tem limitações, cidade muito tranquila. É uma cidade que não tem tanta oportunidade de trabalho assim. Pra quem busca tranquilidade, aposentado, vai gostar bastante. Que a cidade é fascinante. Pra quem tem dinheiro em qualquer lugar, é bom. Essa é a verdade. Mas pra quem precisa trabalhar assim, vai ter que ficar nessa área. É que nem Ilha Bela. Fui pra Ilha Bela há pouco tempo. Uma área muito também voltada a esse negócio de restaurante, bares. Tem que ficar sujeito a trabalhar nessa área. se não, vai ter que ter muita paciência pra arrumar um trabalho. Vai demorar um pouco, porque não tem tanta oportunidade assim. Então, eu fiz um vídeo bem sincero falando sobre esses assuntos, né? Bertioga é uma cidade muito bacana, muito gostosa. Eu curto bastante, mas pra emprego deixa bastante a desejar, porque é uma cidade muito mais tranquila do que, por exemplo, Santos, né? Que tem muito mais emprego, muito mais oportunidade. Santos e região ali, São Vicente, Praia Grande, é uma cidade muito mais violenta, mas é uma cidade que tem muito mais emprego, tem muito mais oportunidade. Pra quem é de longe e tem dúvidas, é lógico que em Santos você vai ter muito mais oportunidade do que em Bertioga, beleza? Então, peço pra vocês deixarem o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada assistir o vídeo, não dá um like. Pra mim é safadeza você não dá um like. É filha da putagem você ver o vídeo e depois não dá nenhum like ou pelo menos se inscrever no canal. Pra mim é a atitude de gente corna. Então, se você não é corno, deixa o like aí e se inscreva no canal, beleza? Até a próxima e valeu!